Olá pessoal, eu recebi uma pergunta interessante sobre um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre as lentes que são novidades que chegaram aqui na clínica, que chegaram aqui na ampla oftalmologia. Eu sou Thiago Cesar, eu sou médico oftalmologista em Belo Horizonte, eu trabalho com lentes de contato, eu gosto muito de ajudar as pessoas que têm dificuldades visuais a enxergar melhor com as lentes de contato. Então, há alguns anos eu venho fazendo lentes de contato com bastante sucesso. E uma seguidora aqui do canal, uma espectadora aqui do canal me perguntou se essas novidades... Eu fiz um vídeo, você procura aqui no canal falando sobre as novidades que chegaram em lentes de contato aqui na clínica. E essa seguidora me perguntou o que elas melhoram, o que essas lentes melhoram, é no conforto, é na visão, o que isso traz de benefício de fato para o paciente. E é muito interessante porque eu estou acompanhando esse movimento das lentes de contato e as atualizações que surgem no mercado sempre nos empolgam, que tem o dia a dia aqui no consultório. Então, esse vídeo específico que eu falei de uma novidade de uma lente escleral, tem poucas em Belo Horizonte, tem poucas ainda no Brasil sendo realizadas. Nós temos aqui na clínica e eu fiquei muito feliz, gravei esse vídeo. E essas alterações são na qualidade de visão também, porque a gente consegue criar superfícies cada vez opticamente mais coerentes. Pensa, a gente tem uma curvatura alterada da córnea, no caso de um ceratocônico, no caso de uma altíssima miopia. Nos casos mais extremos, a gente tem uma córnea que tem alguma alteração e a gente tem uma superfície ótica ali que vai corrigir a visão. Então, normalmente, essas lentes de contato escleral já promovem uma excelente visão. As novidades óticas são construções de anéis que respeitem mais as características fisiológicas da nossa córnea. A nossa retina é côncava na face interna e a nossa córnea é convexa. Então, a gente tem que criar uma lente que vai ser uma superfície convexa que tem que produzir uma melhor imagem em uma superfície côncava. E as engenharias de software de construções das lentes cada vez otimizam mais essa chegada de luz da forma mais fisiológica no olho. Entende? As últimas lentes que chegaram de novidades aqui na clínica que eu falei, elas têm uma grande possibilidade de ajustes. Então, são lentes que assemelham a uma asa de avião. A gente pode fazer elevação numa parte mais central, numa parte mais periférica, mas bem demarcada. Antes, a gente não tinha a variedade de ajustes que hoje a gente tem. Então, essas lentes novas contemplam uma melhor visão e ela contempla maiores capacidades de ajustes. E isso vai melhorando a adaptação para a maioria das pessoas que vão pegando as melhorias. as lentes nos modelos e elas têm que trocar e tudo mais. Mas elas vão abraçando pessoas que antigamente tinham alterações que inviabilizavam elas de usar essas lentes. Então, a gente pode hoje fazer, por exemplo, elevações setoriais em áreas muito bem demarcadas, permitindo que uma pessoa que tem o pterígio, que tem aquela carnosidade, que ele use a lente. E antigamente, por exemplo, essas pessoas não poderiam usar. Então, cada vez mais pessoas estão sendo acolhidas pelo mundo da lente. As tecnologias nos encantam, as tecnologias me encantam, encantam aqui na ampla oftalmologia. A gente sempre está atento a ter as novidades, está sempre estudando aí, porque a gente pode oferecer cada vez mais para os nossos pacientes. Espero ter te respondido a sua dúvida, espero ter respondido você aqui também, que está vendo o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!